Música Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical Onde estudaremos hoje a lição de número 6, cujo tema é a evangelização dos grupos desafiadores Se inscreva no canal que edifica a sua vida e nos ajude a compartilhar a preciosa palavra de Deus Deixe um clique no joinha abaixo deste vídeo e você estará nos ajudando na divulgação do nosso trabalho Que Deus te abençoe, venha comigo, sejam todos bem-vindos Música Muito bem, a lição de hoje vai nos trazer algo de grande importância Porque vamos aprender com a palavra de Deus Que a salvação em Jesus Cristo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo Ele é inclusivo Ou seja, lembrando do que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 11 Paulo disse assim Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens O evangelho de Jesus Cristo é inclusivo porque ele inclui todo tipo de pessoa Independente de raça, de cor, independente de posição social, se é rico ou pobre Se é branco, se é negro, se é pardo ou se é amarelo Independente das condições humanas que as pessoas se encontram Nós vamos verificar através da palavra de Deus Que o nosso Senhor Jesus Cristo O nosso Salvador Ele veio para todos Aleluia Jesus pregou para as mulheres Em uma cultura onde elas não eram sequer valorizadas Ele evangelizou mulheres de bem Mas também evangelizou algumas Como por exemplo, a mulher samaritana Do capítulo 4 do evangelho de João Cuja reputação não era boa O nosso Senhor Jesus, ele acolheu cegos Aleijados Ele acolheu os publicanos E aos pobres A sua atitude de amor Foi duramente criticada Por diversos grupos daquela época Líderes religiosos Que só sabiam apontar o dedo para Jesus Como nós vemos, por exemplo No capítulo 7 de Lucas, versículo 34 Aonde Jesus foi chamado De amigo De publicanos E pecadores Jesus De nenhuma forma Aprovou o pecado Mas sempre Se mostrou acessível Ao pecador E as suas necessidades O salvador Jesus Não excluiu ninguém Lembremos-nos Do ladrão Arrependido Na hora da crucificação Jesus disse Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Então o seu convite É generoso E ele ainda Está aberto Para todos Os que se sentem Rejeitados Cansados E oprimidos Conforme Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Que através Desta lição Possamos seguir O exemplo Do nosso Mestre Jesus Alcançando Alcançando Os grupos Desafiadores Do nosso Tempo A leitura Bíblica Em classe Está baseada Em Lucas O Evangelho De Jesus Segundo Lucas Capítulo 7 Versículos 36 A 50 Aonde poderemos Verificar O contraste Entre o fariseu E uma mulher Pecadura É o que vamos ver No próximo top Muito bem Verifiquemos o texto Que está em Lucas Capítulo 7 A partir do Versículo 36 Diz assim E jogou-lhe um dos fariseus Que comesse Com ele E entrando em casa Do fariseu Assentou-se à mesa E eis que Uma mulher da cidade Uma pecadora Sabendo que ele Estava à mesa Em casa Do fariseu Levou um vaso De alabastro Com um vento E estando Por detrás Aos seus pés Chorando Começou a regar Os pés Com lágrimas E enxugava-lhes Com os cabelos Da sua cabeça E beijavam-lhe Os pés Eugíalos Com o Onguento É importante Salientar Nesse texto Bíblico Que Lucas É exclusivo Em narrar Esta longa Narrativa Diante deste Homem fariseu Mediante A um ato De muita importância Aonde esta mulher Pecadora Se apresenta É É importante Salientar Que embora Mateus Capítulo 26 Versículos 6 a 13 Marcos Capítulo 14 Versículos 3 a 9 João Capítulo 12 Versículos 1 a 8 Nos fala De um acontecimento Quase que Igual Não é o mesmo Acontecimento Que está registrado Em Lucas O texto Nos diz Que Uma mulher Pecadora A Bíblia não fala Sobre Se esta mulher Era uma prostituta Se esta mulher Era uma adúltera Não especifica Como está Por exemplo No caso Da mulher Samaritana Que tinha Uma vida Imoral Do qual Jesus revelou A Bíblia Simplesmente Diz que Era uma mulher Pecadora Mateus Mateus Marcos Marcos E João Nos dá Entender Que era Uma mulher Por nome Maria Alguns argumentam Que seria Maria Madalena Porém Eu quero Lembrar-vos Que na Bíblia Nós vamos Encontrar Diversos Nomes Iguais Era comum Naquela época As pessoas Terem nomes Iguais Como por exemplo Nós vamos Encontrar Maria Madalena Em Lucas Capítulo 8 Verso 2 Vamos Encontrar A Bíblia Falando De Maria Irmã De Marta E Lázaro Em João Capítulo 11 E também João Capítulo 12 Vamos Encontrar Por exemplo Em Atos 1 14 A Bíblia Citando Maria Mãe De Jesus Vamos Encontrar Em Atos 12 Versículo 12 A Bíblia Citando Sobre Maria Mãe De João Marcos Então Vamos Encontrar Na Bíblia Diversas Marias Como Também Vamos Encontrar Nomes Como Simão Por exemplo Mateus Marcos Nos Relata Falando De Simão O Leproso Como Também Aqui Em Lucas Capítulo 7 Nesse texto Nós vamos Encontrar Que este Fariseu Também Se chamava Simão E também Lembrando De Pedro Que foi um Discípulo de Jesus Que era Simão Pedro Então Era comum Esses Nomes Serem Encontrados Na Época De Jesus Como Está Relatado Nos textos Bíblicos Agora A Bíblia Vai nos Dizer Que Esta Mulher Pecadora Quando Ela Soube Que Jesus Estava Na casa Deste Fariseu Ela Entrou E Se aproximou De Jesus Trazendo Em suas Mãos Um vaso De Alabastro Com Um Guento É interessante Vamos Nós Verificarmos Este vaso De alabastro Com Um Guento Porque O O vaso De alabastro Era um frasco De gargalo Comprido Feito De um material Delicado E Translúcido Ou seja O alabastro Era uma pedra Frágil Transparente Que pode ser Facilmente Polida Ou Esculpida Ela era Muito usada Para Substituir O vidro Na época Os frascos Com perfume De alabastro Eram selados E também Descartáveis Eram quebrados Ao abrir E jogados Fora Quando Ficavam Vazios Conforme Mateus 26 Verso 7 O valor Dos temperos Naquela época Com guentos E perfumes Era muito Mais alto Em comparação A outros produtos Do que Nos dias De hoje Quando o texto Nos diz Que ela Levou um vaso De alabastro Com Um guento É importante Salientar Que Este Unguento Ele era Feito De um Perfume Extraído Do Nardo Puro O Nardo Puro É um perfume Caro Importado Da Índia Feito Com ervas Que crescem Nas partes Mais altas Do Himalaia Esse perfume Ele também É mencionado No livro De Cantares De Salomão No capítulo 1 versículo 12 Como também No capítulo 4 Versículos 13 E 14 O evangelista Marcos Nos diz Que Por exemplo A mulher Derramou sobre A cabeça De Jesus O guento Enquanto João Diz Identifica Esta mulher Como sendo Maria De Betânia Que era Maria Mãe de Marta Irmã de Marta E Lázaro Que ungiu os pés De Jesus E usou Os seus cabelos Para enxugá-los Da mesma forma Que esta mulher Pecadora Ela Contrastando Com as atitudes Do homem Fariseu Do qual Jesus alegou Abertamente Para salientar E deixar Bem Especificar Por exemplo Lucas capítulo 7 Versículo 44 Jesus diz Assim Para Simão O fariseu E voltando-se Para a mulher Disse a Simão Vês tu Esta mulher Entrei em tua Casa E não me deste Água Para os pés No versículo 45 Jesus diz Não me deste Ósculo E no versículo 46 Jesus diz E não me ungiste A cabeça Com Óleo Aqui entra Irmãos A tradição Cultural Da época É importante Nós entendermos A tradição Cultural Da época Porque Os hóspedes Que Ou convidados Que eram Chamados Para Jantar Na casa De alguém Eles eram Considerados Pelas pessoas Um ato Sublime Por exemplo Quando um hóspede Chegava Para A refeição Na casa De alguém Ele era Cumprimentado Com Um beijo Opa Que isso É Um beijo Formal Parecido Com o que Damos A um amigo Ou convidado Ou seja As pessoas Colocavam As mãos Nos ombros Uma da outra Preste bem Atenção Nisso Se abraçavam E davam Um beijo Primeiro Na face Direita E depois Na Esquerda E depois O que Acontecia É Um servo Da casa Removia As sandálias Dos pés Do convidado Pois Era a preparação Para se lavar Os pés Eles tiravam As sandálias Dos pés Do convidado Para que Eles não Trouxessem O pó Que era Apanhado Ao longo Do caminho Para dentro Da casa Então Os pés Eram Lavados Por um servo Que derramava Água Sobre Eles E os Esfregava Com as mãos E secava Com uma Toalha E a seguir A cabeça Do hóspede Do convidado Era ungido Com azeite De oliva Ou de oliveira Que era Perfumado Com especiarias Jesus Jesus alega Que Simão O fariseu Nem isto Tinha feito Com ele Mas a mulher Ela se destacou Porque Jesus disse Olha Simão Quando eu cheguei Em sua casa Tu não me deste Água Para os pés Porém Esta mulher Revou Os meus pés Com as lágrimas E os enxugou Com os seus cabelos Era um ato Vergonhoso Para uma mulher Soltar os cabelos No meio Da multidão Mas ela Não olhou Para isso Ela soltou Seus cabelos E as lágrimas Que caíam Aos pés De Jesus Aleluia Ela enxugava Com os seus cabelos E Jesus disse Tu não me deste Ósculo Um beijo Né Entretanto Desde que entrei Ela não cessa De beijar Os meus pés Oh que maravilha Jesus disse Tu não me ungiste A cabeça com óleo Mas esta Com bálsamo Com um guento Ungiu os meus pés Ou seja Simão Não ungiu os pés De Jesus Nem com Azeite de oliveira Aquela mulher Estava ungindo Os pés De Jesus Com um guento De nardo Puro Que era uma Especiaria Caríssima A Bíblia A Bíblia vai nos dizer Em João Capítulo 12 Versículo 5 Como também Marcos Capítulo 14 Fala sobre isso Judas relatando Que aquele perfume Poderia custar Poderia custar Mais de 300 Denários Ou seja Um denário Era equivalente Um dia de trabalho De um trabalhador Braçal Então aquela mulher Ela estava ungindo Os pés de Jesus Com um perfume Caríssimo Caríssimo Que era equivalente Aproximadamente A um ano De trabalho Gente Olha que coisa Linda Que coisa Maravilhosa Que esta mulher Estava fazendo Com o Senhor Jesus Ungir a cabeça De Jesus Era uma honra Mas ungir Os seus pés Era um gesto Glorioso De pura Devoção Pura devoção Porém Atente bem Para isso O texto bíblico Vai nos dizer No versículo 38 Do capítulo 7 De Lucas A seguinte expressão E estando Por detrás Aos seus pés Chorando Vamos ver Esse detalhe No próximo top Muito bem Irmãos O versículo 38 Do capítulo 7 De Lucas Vai nos dizer Assim E estando Por detrás Aos seus pés Chorando Começou A regar Os pés Com lágrimas E enxugava-los Com os cabelos Da sua cabeça E beijava-lhe Os pés E ungiam-los Com o Onguento É interessante É interessante Entendemos Que naquela época As pessoas Não se sentavam Em cadeiras Junto à mesa Para comer Como estamos Acostumados A fazer Em nosso Cotidiano Mas nos dias Do novo testamento Usava-se algo Chamado Triclíneo O que que era O Triclíneo Era a sala De jantar Dos antigos Romanos Que continha Três leitos Dispostos Em redor De uma mesa Mas antes De nós Averiguarmos Isso É importante Entendermos Que a disposição Dos lugares A mesa Era extremamente Importante Por exemplo Marcos capítulo 10 Versículo 35 Ao 37 Nos diz assim Você vai se lembrar Desse texto Então se aproximaram Dele Tiago E João Filhos de Zebedeu Dizendo-lhe Mestre Queremos que nos concedas O que te vamos pedir E ele lhes perguntou Que quereis que vos faz Agora presta atenção No versículo 37 Responderam-lhe Permite-nos que Na tua glória Nos assentemos Um A tua direita E o outro A tua Esquerda Lembrando Que era Tiago Que era Tiago E João Querendo Um lugar De destaque Junto a Jesus Por quê? Porque quando Um hóspede Era convidado O hóspede Principal Sentava-se A direita Do dono Da casa E o segundo Em importância Sentava-se A esquerda Isso é interessante Isso é interessante Porque também Nós vamos Verificar Por exemplo Um texto Que está ligado A isto também Que está no Evangelho de João No capítulo 13 Olha que interessante Capítulo 13 No versículo De número A partir do versículo 21 Quando Jesus Está reunido Com seus discípulos Na última ceia E ele declara Para eles Que um deles Iria trair Jesus Aí o que acontece Versículo 21 Diz assim Ditas estas coisas Angustiou-se Jesus em espírito E afirmou Em verdade O verdade Vos digo Que um Dentre vós Me trairá Então os discípulos Olharam Uns para os outros Sem saber A quem Ele se referia Olha o que diz O versículo 23 Ora Ali estava Conchegado A Jesus Um dos seus discípulos Aquele A quem Ele amava A esse Fez Simão Pedro Sinal Dizendo-lhe Pergunta A quem Ele se refere Então Aquele discípulo Reclinando-se Sobre o peito De Jesus Perguntou-lhe Senhor Quem É Ora O texto Nos diz Que eles Estavam Reunidos Em volta Da mesa Ceiando Com o Senhor Jesus É aqui que entra A importância Desses textos Para entendermos Como que esta mulher Pecadora Conseguiu se aproximar De Jesus E ungir os seus pés Como disse A princípio Era usado Algo Pelo nome De Triclínio Triclínio Era um arranjo De Três mesas Arrumadas Ao redor De um quadrado E Tinha acesso Ao centro Pelo lado aberto Do quadrado De modo que Os Servos Podiam ir E vir Afim de Servir os alimentos Aos Hóspedes E retirar Também As sobras Os divãs Ou seja Um dos sofás Ficavam do lado Externo Externo Das três mesas Próximos Um dos outros Para o convidado Poder Reclinar-se Para Comer Ele recebia O convidado Recebia Uma almofada Aonde ele se apoiava Sobre o braço Esquerdo Com a cabeça Para o lado Da mesa Deixando o braço Direito Livre Para Ele pegar O que ele Quisesse Isso permitia Por exemplo Que os Servos Lavassem Os pés Dos convidados Enquanto Continuavam A se Banquetear Então Provavelmente Jesus Estava Usando Um divã Num Triclínio Quando Os seus pés Foram Lavados Por esta Mulher Pecadora A Bíblia A Bíblia diz Que ela Se aproximou De Jesus Por detrás Aos seus pés Chorando E sendo assim Ela conseguiu Regar os pés De Jesus Com as suas lágrimas E soltando Seus cabelos Que eram Compridos Ela Enxugava Os pés De Jesus E beijava Os pés De Jesus E ungia Com O Invento Essa explicação Certamente Com essa explicação Nós Conseguimos Averiguar Pensar Visualizar O que Aconteceu Ali Na casa De Simão O fariseu Os tópicos 2 e 3 Da nossa lição Vai falar Sobre O evangelho As prostitutas E o evangelho Aos homossexuais Aqui cabe Duas perguntas Importantes Conforme o comentarista Nos traz Na evangelização Das prostitutas Temos o Por que Evangelizar As prostitutas E como Evangelizá-las Como também Essas outras perguntas Cabem Quando fala Também Do homossexuais Por que Evangelizar Os homossexuais E como Evangelizar Os homossexuais Acredito Que um texto Bem enfático Bíblico Está em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo De número 10 E 11 Quando o apóstolo Paulo Ele revela Que Na igreja Que estava Em Corinto Ou seja Entre os crentes De Corinto Haviam Todo tipo De pessoas Ex-prostitutas Ex-homossexuais Que Ao se arrependerem Dos seus pecados Deixaram As Velhas Práticas O apóstolo Paulo Ele diz assim Não sabeis Que o injusto Que os injustos Não vão De herdar O reino de Deus Não errei Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarelos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão O reino De Deus E é o que alguns Têm sido Mas haveis Sido lavados Mas haveis Sido santificados Mas haveis Sido justificados Em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Verificamos que no versículo 11 Paulo usa Três verbos Lavados Santificados E justificados Que faz parte Da verdadeira Regeneração Do novo Nascimento Paulo Quando ele cita Ele 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 Para ter certeza De que Os crentes Em Corinto Entenderam O que está Incluso Em ser Injusto Que não vai Herdar O reino de Deus Ele é muito Específico Em suas palavras Então ele Inclui Os devassos Que são Aqueles Que Que por hábito Por hábito São sexualmente Imorais Quer Por prostituição Quer Por aqueles Que visitam As prostitutas Ou praticam Sexo Livre O apóstolo Paulo vai Falar dos Idólatras Incluindo Aqui toda Espécie Ou Prática De Idolatria Que Que é Bruxaria Quiromancia Cartomancia Astrologia Espiritismo Enfim Paulo Também vai Falar dos Adúlteros Que são Aqueles Que são Infiéis Aos seus Cônjuges Paulo vai Falar dos Efeminados Que é um Parceiro Passivo Na relação A que Normalmente Fala-se De um Jovem Que é Homem Mas tem Os seus Trejeitos Femininos Paulo Fala Dos Sodomitas Dos Sodomitas Que Nos faz Lembrar Essa palavra Sodomita Vem Da palavra De Sodoma Isso nos Remete Aos Habitantes De Sodoma Quando Lemos Gênesis Capítulo 19 A partir Do Versículo Primeiro Nós vamos Encontrar Que os Habitantes De Sodoma Queriam Conhecer Os Estrangeiros Os Anjos De Deus Que chegaram E que Entraram Na casa Na casa De Ló Por Insistência De Ló Ló Insistiu Que eles Entrassem E Pernotassem Ali Mas os Habitantes De Sodoma Quiseram Conhecê-lo Por exemplo Gênesis Capítulo 19 Versículo 5 O Verbo No Original Hebraico Que é usado Para A palavra Conhecer É Comumente Usado Para Descrever Uma Relação Sexual Entre Um Homem E Uma Mulher Mas Nesse texto Em Gênesis 19 Verso 5 Ele Foi Usado Para Descrever Uma Forma Pervertida Do Sexo Ou Seja O Homossexualismo Então Paulo Ele fala Dos Sodomitas Paulo Também Vai Falar Dos Ladrões Vai Falar Dos Avarentos Vai Falar Dos Bêbados Vai Falar Dos Maldizentes Ele Vai Falar Dos Roubadores Que São Como Lobos Ávidos E Vorazes Num Ato De Enganar As Pessoas Né De Ludibriar As Pessoas Então Paulo Ele Cita Que Na Igreja De Corinto Existiam Todos Esses Tipos De Pessoas Mas Pelo Poder Do Evangelho De Jesus Cristo O Tópico De Número 4 E 5 Vai Falar Dos Criminosos E Dos Viciados Os Criminosos E Viciados Também Faz Parte De Um Grupo Que Desafia Né Como Evangelizados Por Que Evangelizados Porque Porque Já Dissemos Anteriormente Porque Todos Estão Incluídos Jesus Morreu Para Salvar Os Pecadores Né Isso É Pergunta Que É Simples De Ser Respondida Agora Como Evangelizá-los Eis A Questão Por Exemplo O comentarista Ele vai Citar Um Acontecimento Sobre Paulo E Silas Quando Esteve Encarcerado Na prisão Por Causa Da Libertação Daquela Jovem De Um Espírito Maligno E Lá Paulo Evangelizou Os Encarcerados Homens Criminosos Que Se Arrependeram Dos Seus Pecados E Se Converteram A Cristo Glória a Deus Hoje Nós Temos Na Igreja Um Departamento Chamado Capelania Capelania Porque Em Nosso País Há um Vasco Campo No Âmbito Da Capelania Carcerária Ou seja A Pregação Do Evangelho Aqueles Que Estão Presos Aos Criminosos E Normalmente Se Tem Aquele Que Tem Uma Carteirinha Da Capelania Ele Tem Direito De Entrar Em Cadeias Em Hospitais Para Evangelizar Esse Tipo De Pessoas Tem Pessoas Que Só Se Convertem A Cristo Quando Estão Lá Presos Por Atos Criminosos Ou Também Viciados Quantos Não Foram Aqueles Que Outrora Esteve No Vício Mas Foi Liberto Pelo Poder Do Senhor Jesus Cristo Lembrando Que O Evangelho De Cristo É Inclusivo Inclui Todo Tipo De Pessoa Jesus Ele Continua Sendo O Mesmo Ele É O Nosso Salvador E Lembre-se Há sempre uma porta aberta Para falar da salvação Nenhum 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 Seguimento Social Pode Ficar De Fora De Nossa Ação Evangelística Que Deus te Abençoe E Até a Próxima Transcrição